Hoje o Portal 3 vai te mostrar qual é o maior medo da humanidade. Se você pensa que é a morte, hum, talvez. Mas algo um pouco menos drástico tira muita gente do sério hoje em dia. Houve um tempo em que a coisa ficava feia se o fogo apagasse. Se faltasse luz no meio do jogo da final do campeonato. Hoje o grande medo é ficar sem internet. Se para o ser humano comum a internet pode ser uma ferramenta útil para estudo, paquera, comunicação e informação, entre outras coisas, ela também pode fazer com que o sujeito esqueça tudo o que há em sua volta. Observemos essa espécima. Ele se nega a almoçar com a família enquanto o seu download não termina. Fica a noite adentro navegando na internet e seus amigos são aqueles das salas de bate-papo. Ele segue sua rotina dia a dia até que... Caiu a internet. Para nós, o Portal 3, que trabalhamos em um site de comunicação, a vida fica bem complicada quando a internet cai. Ele disse assim, não tem problema. Pega o jornal e lê. Meu Deus, mas a rádio é web, como é que eu vou fazer isso? Futeu dia. Neste momento, André é o único funcionário que está trabalhando, porque ele não precisa de internet. Como é que você se sente sendo a única pessoa útil neste momento dentro da agência? Primeiro, o Marcelinho também está trabalhando. E eu me sinto uma parte fundamental neste projeto aqui, que é a gestão. Obrigado. Uma sensação de liberdade, assim, cabelo se laçando. Ficar parado é que não dá. Então, a gente vai escrevendo aqui, usando o Word. O Word, pelo menos até agora não deu problema. O Word, quem não conhece. Mas quero ver na hora de publicar, né? Provavelmente vai ter que dar uma caminhada e ir, de repente, numa lan house. Será que tem alguma aqui perto? Bom, é compreensível. Mas se pra você, que como nós, não se lembra mais como é viver sem internet, aí vão algumas dicas. Dê uma volta em sua rua, visite um parque, respire ar puro. Tem muita coisa fora do seu metro cúbico. Leia um livro, vá ao cinema. Existe vida sem computador. Aproveite para ouvir um décimo das milhares de músicas que você fica baixando há meses. E por último, abraça um amigo. Gente de carne e osso é bem melhor do que virtual.